Sobre o identitarismo, o machismo também se dá no âmbito cultural. Por que lutar contra essa cultura não faria parte da luta política? Porque isso daí é um diversionismo. Como é que você vai lutar contra a cultura machista? Vai acontecer o que está acontecendo agora, é a luta contra o homem branco cis. Agora, quem que é o homem branco cis? Você vai descobrir que o homem branco cis é o dono da padaria, é o motorista do ônibus, é o seu tio lá, com a cabeça empedrada. Se você ficar nessa luta aí, você não vai para lugar nenhum, é evidente. É uma luta contra nada, contra moinhos de vento. E já imaginou como é que você vai mudar tudo isso daí? Por acaso, se o adolescente rebelde chegar lá e começar a esbravejar contra o tiozão, o tiozão vai falar, não, tudo bem, eu me rendo. É que talvez os adolescentes rebeldes aí, eles não tenham tido efetivamente nenhuma luta contra o tiozão conservador, porque isso aí é um negócio difícil, viu? Não, isso daí não é uma realidade. Não tem isso aí de mudança cultural. Não tem isso aí, não tem isso aqui, não tem isso aí. Obrigado.